Um conselho, se você amou muito um lugar, não faça a besteira de visitá-lo, porque você vai visitar pensando que você vai encontrar o tempo, mas o tempo não está mais lá. É melhor você ficar com a imagem na sua cabeça. Eu não pertenço a esse lugar, esse lugar não me pertence mais.